Bom ou não? E a segunda chegou. Seja bem-vindo ao nosso canal de ofertas, doutor. Se gostou, deixa o like, se inscreva. E hoje temos 3080, temos cupons de desconto e muito mais. Vem comigo. Estamos aqui no Kabum com a 3080 de 10 GB, a tradicional da Colufo, pela Mi Max. A Mi Max é uma empresa grande, não é uma empresa pequena não. Eles já trabalham há muito tempo em parceria com o Kabum e alguns outros marketplaces. A garantia deles é boa, tá? Tudo certinho. Essa 3080 está saindo a 3476. Não está ruim, não. É uma placa que rivaliza com a 4070. Em alguns cenários, ela chega até a superar a 4070, tá, pessoal? Então, vocês vão avaliar se compensa para vocês. É uma placa forte, tá? Tem um ano de garantia pela Mi Max. É um ponto que você tem que levar em consideração também. E fonte para ela é 750 watts para cima. É uma plaquinha que consome mais, tá? Não é uma placa que consome pouco, não. O Kabum renovou junto com a Magazine a oferta da 6600, né? Das Rock, 1219 no Pix ou 1284 em 10 vezes, né? O interessante aqui dessa oferta da Magazine é você parcelar. E o 280 em 10 vezes, cara, é sensacional. Só a Magazine para fazer isso por você. Isso aqui é apenas uma skin de parceiro, que a gente é diamante lá dentro da Magazine. Comprando aqui, isso é apenas dar uma força para o meu trabalho. No mercado chinês, destacamos aqui para você, a 100.500 XT da Avenida, né? Você clica aqui, ó. Seleciona frete grátis. E aí, se aparecer aqui de Brasil para a sua cidade, é porque já está tributado o produto. É uma importação dessa empresa PC It Store em parceria com a Avenida. Então, o produto já está no Brasil. A entrega é rápida. A entrega geralmente é 7 dias. É rapidinho, tá? O produto está aqui em São Paulo já tributado. Então, você não vai ter nenhuma taxa no seu valor que você está vendo ali. Frete grátis. A 100.500 é aquilo, cara. É uma plaquinha que ainda dá um caldo. Tem um cupom que estava valendo aí, que é o AEBR. Eu não sei se ele ainda está funcionando, tá? Você tenta aí. E aí, você deixa para mim nos comentários se está fofando gostosinho. Deixa eu até pegar ele aqui, porque é tanta coisa na cabeça da gente. É o AEBR75. Aí, você tenta aplicar ele. Se não for um fá gostoso, tenta o BRAF10. Então, eu vou deixar dois cupons aqui para chegar nesse valor, tá? Porque o site ali já aplicou o meu cupom automaticamente. A EBR75 ou BRAF10 para você, para você levar essa 500 por 624 já com frete incluso. Bacana. Tem uma pessoa que me perguntou. Compensa comprar essa placa ou eu pego a 6600? Bom, a 6600 já é um outro patamar de performance. Aqui, a gente está falando de uma placa que rivaliza com a 3060. Então, ela é muito mais possante do que uma 5500. Você tem uma ideia. A 6600, ela rivaliza ali com a 5700, 576 XT. Então, é uma placa muito mais forte. Não tem uma comparação. É um outro patamar de performance, né? É uma placa nova, com garantia, né? Você vai pagar 1.284 em 10 vezes se você for parcelar. Quer dizer, é melhor? É melhor. Mas aqui está a metade do preço. Aí depende do seu bolso. Essa placa aqui, ela já chora bastante no Full HD. Você vai precisar do FSR e qualidade para jogar os jogos mais pesados. Dá para se divertir. Se você está apertado, só pode gastar 600. É válido, né? Agora, se você puder chegar nos 1.200, cara, é muito melhor você já pegar a 6600 com garantia. Além de ser uma placa muito mais forte. Destacamos aqui no mercado. O mercado acabou de liberar um cupom agora para a gente. Destacamos a fonte Manser de 500 Watts que o Teclab aprovou, tá? Numa avaliação há um tempo atrás. A Pichal está em peso no Mercado Livre. Fazendo um trabalho sensacional. E com o cupom VALE20, né? Você vai ter 20 reais de desconto, né? A partir de 200 reais você ganha 20 reais. Essa fonte vai sair aqui por 269, só que é parcelado no cartão de crédito com frete grátis. Realmente um preço muito bom, né? Porque a gente cansa de ver 500 Watts nessa faixa de preço, mas não parcelado no seu cartão de crédito e não com frete incluso. Você tem que considerar tudo isso que a gente está falando porque, querendo ou não, o frete aí oscila de 20 a 50 reais. Só o frete, né? Então, e o parcelamento, a gente sabe que o preço a prazo no Brasil é muito mais caro. Então, para quem quer uma fonte custo-benefício, está valendo muito a pena. Nessa fontezinha de 500 Watts, você coloca 4060 Ti, 4060, 7600 da AMD, 6600 da AMD. Dá para colocar muita plaquinha legal. 3060 é uma fonte realmente que ela vai te dar o leque aí de todas as placas 60, né? Interessante, cara. E nós temos aí, pelo lado da Tera, a Kyber, que é uma parceria da Terabyte Superframe com a marca XPG. É uma fonte da XPG, tá, pessoal? 850 Watts com 5 anos de garantia por 569, cara. Muito barato mesmo. É 850 por 569. Já uma fonte, né, que a XPG padronizou no ATX 3.0, já traz um novo conector nativo, né, cara? Então, compensa muito, né? Compensa demais esse valor aqui, realmente está muito barato. Recomendo você aproveitar. Dá para rodar aí uma 4080, tranquilo, uma fonte dessa, uma fonte bem parrudinha, tá? Temos aí no mercadão o gabinete AIGO Dark, o DK353, para você. Com um cupom de R$ 20,00, ele também vai cair, ele vai ficar por R$ 197,00 a prazo. Esse gabinete, ele mexe, ele vem com 4 fãs, já traz ali para você o sistema de resfriamento ali completo, 4 fãzinhas, né, mesh e GPU 340. Então, alguns modelos de placa triple fan vai caber e o melhor, que você vai conseguir parcelar esse valor no seu cartão de crédito sem juros. E o frete capixal fechou com o mercadão, tá nota 1000, tá o melhor frete do Brasil. R$ 20,00 para BH e região, você vai pagar no frete de um gabinete. Então, basicamente, o cupom vai te dar o frete. Olha que interessante, mas um gabinete que tem um bom tamanho, vem com 4 fãs e você vai levar isso no cartão. Bom, destaco também pela Tera, o Montec R903 Base. Esse aqui é bitelaço, eu tenho aqui e amo esse gabinete, cara. Ele é sensacional, pessoal. Cara, eu vou te falar, cara, é um dos melhores gabinetes que eu já peguei. É o melhor da Montec. E para começar, ele tem aquela chapinha, não é soldada, é parafusada. Então, você pode colocar ou remover a chapinha ali, não fica aquele buraco feio, né, atrás ali do gabinete. É um gabinete pesado, a lata dele tem uma excelente espessura, um gabinete que você vê que ele é robusto. Ele só faltou um filtro frontal anti-poeira, mas eu coloquei no meu esse filtro. Você pode comprar e colocar a parte também, caso você queira. Não é um gabinete comum, você bate o olho e ele parece ser um gabinete comum, mas é um gabinete que ele suporta qualquer placa de vídeo, inclusive 40 a 90, porque ele é muito largo, né. Suporta o Water 360 no topo, né, cara. É um gabinete extremamente gigante, GPU 400mm, é um gabinete muito bom e ele é mais largo do que o convencional, tá. É um gabinete, cara, que nesse preço aqui está de graça, o preto já acabou, estão resolvendo agora o branco, está 329, isso aqui está dado, tá. Bom, olha essa oportunidade pra você, já cansou de ver monitor 400 reais aí, marca branca 450 e tal. Cara, a gente traz pra você agora o LG 21.5 polegadas, Full HD 75 Hz, casual, painel VA 459. Você vai pagar nele com esses 20 reais aqui do Vale 20, ele vai sair por 439 reais, é isso aí. Se você quiser parcelar também, tá na boa, você clica aqui, ó, você muda, né. E o parcelamento, ele vai sair a 463, 463 parcelado com o frete grátis, ou você paga 439 do Opix com o frete grátis. Cara, tá barato demais esse monitor, tá barato demais, ele é um excelente monitor custo-benefício. Você que tá muito apertado, precisa de um monitor barato. Cara, isso aqui há pouco tempo atrás era só marca branca que você via nesse preço. Agora nós estamos falando de LG VA. O VA da LG é top demais. E 20 reais a diferença de você pagar no Pixel parcelado vai de você. Realmente tá muito interessante esse monitor aqui com esse cupom, gostei muito dessa oferta. E uma segunda tela também é um excelente. Se você quer uma segunda tela, cara, vai nessa. E nós temos aqui, na Tera, esse Cooler Master aqui, ele é Full HD 100 Hz, 1ms, VA, tá saindo a 599. É um monitor meio estranho, né, cara. A gente não é bem um competitivo, mas ao mesmo tempo também não é casual, né. Ele é um meio-terro. 100 Hz é uma taxa de Hz bem estranha, né. Geralmente a gente tá acostumado com 144, mas tá aí pra vocês avaliarem. Temos aí o LG Ultra de 24 polegadas. Esse aqui é o mais querido aqui pela comunidade no Brasil, um dos monitores mais procurados pela galera. Com cupom VALE20, ele vai sair a 952 reais. Ele traz o painel IPS, 144 Hz, 1ms, só que esse 1ms dele não é visual, né. É um 1ms cinza para cinza, que a gente chama de GTG, grey to grey, né. É um 1ms real, então o input lag dele é menor, né. O tempo de resposta dele é praticamente imediato, tá. Tá saindo a 952. Temos aí o 4K da Philips na Amazon em promoção por 1.400 conto em 10 vezes no seu cartão. Ainda ganha frete grátis, tá barato, 1.472. Cara, ainda mais parcelado com frete, nada mal. E é um IPS de uma excelente qualidade. Temos aqui no mercadão um waterzinho da TGT, a Pichal vendendo para você, 240 mm. Tem muito inscrito meu me dando um excelente feedback desse produto. Agora na Black Friday, eu prometo a vocês fazer uma grande compra de todos esses produtos que eu anuncio. Pegar esse water, tanto de 120, tanto de 240, trazer review, depois sortear para vocês. Estou me programando para fazer isso. Para a gente pegar inúmeros produtos no Mercado Livre, com o frete nota 10 do Mercado Livre, com o parcelamento do Mercado Livre, com o frete grátis. É muita coisa boa que tem no Mercadão para você. Vou comprar muita coisa. Vou fazer review. E a gente vai sortear premiando vocês aí. Bacana? Combinados? A gente deve se programar esse mês para comprar esses produtos, para começar a fazer um ou dois sorteios semanais de todos esses produtos que a gente vai começar a fazer review. R$ 237,00 no cartão de crédito. Olha o detalhe. O frete está R$ 10,00. Olha isso, cara. É praticamente um frete grátis. É quase simbólico você pagar 10 contos para te entregar um water, né? Então, assim, barato e é no cartão. Você vai levar um waterzinho, custo-benefício de R$ 240,00. Bom, AliExpress. Destacamos aqui para você a Juro Ror, né? Que é uma marca que eu gosto muito. É uma marca muito top. Bom, eles estão aqui, ó. Principalmente se você quiser comprar 16 GB, cara, está num precinho filezíssimo, né? 16 GB, dois módulos de 8, 3 e 200, com o cupom aqui com o Octupe 3. Você vai pagar aqui nessa memória R$ 170,00, cara. Vai ficar realmente muito top. E acabou o cupom. R$ 180,00. Mas eu acho que ainda vale, né? Sair a R$ 90,00 cada memória, já com os impostos inclusos. Eu não tenho nenhuma cobrança adicional nem nada, tá? Destacamos aqui no Cabum, na oferta do dia para você, o Cosser Cimitar Pro com 17 botões, né? É um mouse, sim, até inusitado, né? Ele parece um cofre, né? Ele parece uma calculadora junto com o mouse, né? Ele tem um sensor muito bom e tal. Um produto diferenciado é o 3367. Aí vai de vocês. Se você precisa desse tanto de botão, né? Está aí, está R$ 119,00. Destacamos aqui e-fryzinha no mercadão, cara. Olha só, cara. A fama, né? É uma e-fryzinha de 3 litros. 110 volts essa versão, tá? 3 litros. Com cupom ela vai sair por 200 conto. Olha isso, cara. R$ 209,00 no cartão com frete grátis. É um dos menores preços que a gente já registrou e-fry. Então, se você tem 110 volts na sua casa, aproveita R$ 209,00 parcelado com frete. E nós temos aqui o Nike Renu Ride 3, né, cara? Esse tênis topzera aí, ó. Principalmente para você trabalhar, para você ir para a escola, cara. Aproveita. Pretinho suja pouco, né? Com esses vintão aí vai ficar top. Está R$ 2,99,00 no cartão com frete. A gente tem essas numerações aqui. E aí você seleciona a sua numeração. Ele vai sair a R$ 2,79,00 no cartão parcelado com frete grátis. Está muito top. Xiaomi Redmi Note 12. Smartzinho aí, custo-benefício com 6 GB de RAM. Espaço 128 por R$ 954,00 em 10 vezes. E o Realme, a galera fala que é concorrente do Xiaomi, né? O C55, cara, está deliciosíssimo. Está R$ 1.000,00 em 10 vezes. Ele é 8 GB de espaço 256. Então, esse cara aqui, é se não estiver entregando na sua região, né? Porque o Realme, realmente, ele está muito top e rivaliza bem com o Xiaomi. É praticamente a mesma qualidade, ficou ali rivalizando, né? Cara, por R$ 1.000,00, cara, R$ 2.56,00 de espaço com 8 GB de RAM. Está muito barato. E nós temos aí, para quem gosta de Galaxy, eu sou apaixonado com a marca Galaxy, gosto muito, sempre tive Galaxy. O S21 FE, para você, olha o preço que ele está saindo. E não é qualquer um, né? Ele é 5G. Não é qualquer um, porque ele é 256 com 8 GB de RAM. Porque tem uma outra versão dele simplificada, tá? Esse é o Topzera. Tem versão dele com 6 GB de RAM e 128. Esse é o completo, que é o 8 GB de RAM 256. E com o cupom aí, cara, olha o preço que ele vai sair. Isso aí, lembrando que é parcelado no cartão com frete grátis ainda, tá? Muito top. Eu tenho um cupom aqui, que eu sou assinante do Melly. Eu tenho um cupom de R$ 50,00. Para mim, sai a R$ 1.839,00. Se você não for assinante Melly, você vai ter R$ 20,00. Com o Vale 20, ele vai sair a R$ 1.879,00. Lembrando que você vai parcelar de 10 vezes e ainda vai ter o frete grátis. Bom, quem gosta de Twitter, quem trabalha com Twitter, a gente tá aí, cara, com o nosso Twitter de ofertas. Se inscreva para não perder nada. A gente tem o nosso Telegram. É o nosso monitoramento real do tempo. É o nosso monitoramento real do mercado. Inclusive, a gente teve 4060 Ti 16 GB na Terra por R$ 2.499,00 a pouco. E peço a sua inscrição no meu canal secundário, onde a gente faz algumas gameplays ao vivo, algumas lives e também análise e review de jogos. A gente vai tentar soltar para vocês até quarta-feira a nossa análise sincera do Alan Wake 2. E o jogo é... O jogo é... O jogo é... O jogo é sensacional. Me aguardem. Aquele abraço é nóis e até a próxima. O jogo é... O jogo é... O jogo é...